Agora domingo, domingo tem Fla-Flu pelo Brasileirão, o técnico português Jorge Jesus, que vai assumir o Flamengo aí durante a parada para a Copa América, deve ir até o Maracanã assistir esse jogo, hein? E quem tem tudo para impressionar o Jesus é o Rodrigo Caio, que está jogando muito o romântico zagueiro rubro-negro, olha aí, Lê. Pediu, Gabi, gol, bola, passou o toque do Rodrigo Caio! Meu amor, esse gol foi para você, te amo. Ah, o amor de Rodrigo Caio e Tayane, que se casaram há uma semana. Um passo muito importante na nossa vida, estava enrolando já, já tinha oito anos, já a gente estava juntos. E o presente que a Tayane pediu, quem também ganhou, foi a torcida do Flamengo. Aí contra o Corinthians eu falei a mesma coisa, agora tem que ficar marcado depois do casamento, né? E aí saiu, graças a Deus. Rodrigo Caio, é o nome da emoção! Coração foi a mil. A cada jogo é uma emoção aqui, é muito diferente, a energia da torcida contagia. A torcida do Flamengo enlouquece! Torcida que vive uma lua de mel com zagueiro de 25 anos. Além dos três gols marcados na temporada, Rodrigo tem sido consistente na defesa, ao lado do Léo Duarte. E o time evoluiu. São dois jogos seguidos sem levar gols, o que ainda não tinha acontecido quando a equipe era comandada pelo Abel. O Marcelo acabou mudando um pouco ali, né? O Arão era um jogador que saía um pouco mais. Ele acabou encaixando o Arão um pouco mais para trás, ajustando um pouco mais na marcação. E isso acabou fortalecendo um pouco mais o nosso meio de campo, deixando o time um pouco mais consistente. Que possamos continuar assim, né? Temos dois jogos aí antes da Copa América, que possamos conseguir duas vitórias, para a gente ter essa folguinha aí, descansar e depois voltar com tudo na segunda etapa aí das competições. Domingo tem FlaFlu! Mais um capítulo deste feliz casamento entre o Rodrigo, o Flamengo e a Tayane, por que não? Eu já sou Flamengo, uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Eu já sou Flamengo.